Em 2023, o Sam Altman, CEO da OpenAI, foi demitido. Vocês lembram disso? Acho que a gente noticiou aqui, a gente trouxe cinco matérias em uma semana, que sai, entra, sai e volta, não sei o quê. E agora, a matéria aqui está um pouco tendenciosa, mas está dizendo que se sabe o porquê. Então, o debate sobre a idoneidade do Altman continuou rolando durante os últimos dias, principalmente depois do episódio lá com a Scarlett Johansson. A gente comentou aqui na última semana, a OpenAI simplesmente lançou uma versão nova do chat EPT, com voz e tal, e a voz era muito semelhante à da Scarlett Johansson, e ela teve que virar público e dizer, olha, eu recebi um convite e neguei, e a minha voz está lá de qualquer maneira. Então, isso inclusive fez com que a OpenAI tirasse a voz, se essa voz não está mais disponível. E agora, então, que tem novas informações, vieram à tona, informações sobre os motivos da demissão um tanto misteriosa do líder lá da OpenAI, e aí fica a questão, né? Será que ele é realmente um mentiroso, como possível? Parece que sim, né? Aquelas entrevistas dele, ele realmente parece um... parece que ele tem um chat EPT por dentro mesmo, né? Ele é todo, né? Sempre sabe falar, fala muito bem, às vezes não fala nada com nada, mas dá uma boa enrolada, né? E aí agora o que aconteceu foi que uma das pessoas, diretores que faziam parte do board, deu uma entrevista aí, não sei se era um podcast, num programa de TV, não sei, e ela acabou elencando ali algumas coisas que aconteceram, né? E aí fica um pouco mais claro, assim, fica um pouco mais evidente de que, de fato, Sam Altman, ninguém achava isso, né? Não é um bonzinho mesmo, e está, de alguma maneira, manipulando informações. É, eu acho... Não acho curioso, não. Na verdade, eu acho bem normal que esse tipo de coisa aconteça. E, como eu disse, ele parece ter um chat de EPT embutido nele, né? Ele é um chat de EPT meio que ambulante, assim. Mas ele é um cara muito estrategista, tá? Porque, tipo, a impressão que eu tenho muito das IAs no mundo é que elas chegaram antes da hora. Há 50 anos a gente vinha fazendo IAs. Ah, vinha tendo um avanço, ia aumentando a base, ia aumentando isso, bilhões investidos em mais máquina para processar mais dados, etc. Mas, na real, o produto não estava pronto, né? O que eles lançaram foi nem o MVP, nem o MVP ainda. Não estavam prontos. Ele nasceu muito ruim, assim, e até hoje ainda é muito ruim, né? E está sendo vendido como se fosse muito bom. E as pessoas estão abraçando essa causa e só está crescendo por causa disso. Então, na real, o que está acontecendo não é uma explosão de uma tecnologia, é uma explosão de um marketing sobre uma tecnologia, né? E daí eu tenho muito... Tendo esse feeling, assim, que é uma questão do marketing em cima da tecnologia, o que o Semi-Altimo fez foi se colocar num timing certo. Ele adiantou uma coisa que Apple, Microsoft, Google, várias empresas estavam trabalhando, estudando, investigando a inteligência artificial há décadas. Mas, ele chegou lá com a OpenAI e ele, ninguém nunca, nem levou ele em consideração do nada, surge ele num cavalo branco e dizendo, está aqui, né? A mais poderosa, blá, blá, blá. E, na real, né? Ele acabou fazendo com que todo um mercado que estava indo com passos um pouco mais lentos e graduais tivesse que se acelerar. Todo mundo começou a acelerar, começou a lançar coisa, lança coisa, sem ter, realmente, um produto pronto, né? Uma coisa, realmente, mais confiável, porque ele resolveu se adiantar, se colocar na frente e dizer, eu sou o cara com a bandeira aqui na frente, levantando e vamos lá, e empurrar todo mundo pra frente, né? Isso tem um preço, né? Então, o principal preço é isso aí, que a gente está vendo agora. Uma quantidade massiva de pessoas utilizando coisas da OpenAI. Muitas empresas, quem não usa ainda, está se sentindo, né? Ah, estou ficando atrasado, a minha empresa está atrasada, porque eu ainda não estou utilizando. E, daqui a pouco, entra correndo esse negócio também. Qualquer probleminha que tiver dentro da OpenAI, qualquer probleminha sério que tiver, pensa num mar de empresas que serão afetadas de imediato. É muito grande. E é esse o argumento, inclusive, então, que essa sócia do Bordes, que até saiu, pelo que eu entendi, né? Trouxe. Ela disse que eles ali, quatro membros que votaram pra demitir o Senado Altman, eles não tinham confiança de que o trabalho dele estava bom. Eles não tinham confiança, em especial, relacionado à segurança. E aí, um dia, ele simplesmente foi lá sem contar pra ninguém e lançou publicamente, está aqui, usem. E aí, começou esse fuzuê. Todas as outras empresas começaram a correr. Então, foi uma questão não só de marketing, mas de marketing pessoal, né? Ele queria ser esse cavaleiro montado no cavalo branco, né? Ele queria ser essa pessoa que estava lá dizendo, vem comigo, que está aqui, está pronto. Mesmo que não tivesse, ele sabia disso. E agora, ele vai acabar enfrentando isso tudo, né? Não tem muito o que fazer. E eu até vou listar aqui, quem? A pessoa é Ellen Toner, né? E ela deu alguns exemplos práticos aqui, né? Então, primeiro, além disso, né? Da Scarlett Johansson. Então, o que ela diz é que o Altman, ele não informou o conselho, né? Da parte de lançar o chat GPT para o público, né? E eles ficaram sabendo pelo Twitter. Então, as pessoas do board ficaram sabendo pelo Twitter, né? Ele também não informou o conselho que era proprietário da OpenAI Startup Fund, apesar de sempre repetir que era um membro independente do conselho, sem nenhum interesse financeiro, né? Então, também tem grana envolvida, né? Não é só marketing, né? Esse fundo aí de startup financiava a criação de novas empresas com base nos modelos da OpenAI. Ele também fazia parte disso. Também ou mentiu sobre essa informação. E num esforço para remover a Ellen Toner do conselho aí, segundo ela, o Altman mentiu para os membros sobre um trabalho de pesquisa escrito por ela e ele teria se ditado com uma comparação feita entre as abordagens de segurança da OpenAI e da empresa rival do setor, a Antropik. E, em várias ocasiões, segundo a Ellen Ali, o Altman despistou a diretoria sobre números de processos formais de segurança cibernética, como o Felipe comentou, né? Do que a OpenAI tinha em vigor, né? Dizendo que era impossível saber se esse processo de segurança estava funcionando bem ou se precisaria ser mudado. Então, enfim, mais um monte de coisa aqui, né? Então, ela acabou expondo aí todas as incoerências aí nos argumentos do seu Ellen Altman e vai aquela coisa. Semana que vem, todo mundo esqueceu disso aqui. E a OpenAI vai lançar um, sei lá o quê, com a voz de não sei quem e todo mundo... Mas, né, uma hora você vai comprar o preço. Eu já estou começando a enxergar uma curvinha de algumas empresas começando a sentir que, hum, talvez a gente não devesse ter se jogado de cabeça. Mas elas vão sentir isso nos números, no dinheiro, né? A gente está avisando. Depois podem voltar aqui para o Brasil de TS para ver o... Eu avisei.